Pega aí teu livro, onde a gente vai fazer aqui a correção, que era lá na página 312, onde você iria fazer a leitura sobre o homem e o fogo, como tudo começou lá na era do Paleolítico, e em seguida você iria estar respondendo a questão 11, sem riscar, né, na página 313, você tem aqui a questão 11, não, a questão 10. Com base nas informações no texto, você iria indicar três características dos homens no período Paleolítico, então lá naquele textinho que você ler na página 312, você iria observar e iria escrever três características desses homens no período Paleolítico. Então, quais eram as características deles? Eles moravam em cavernas, eles eram nômades, eles vestiam-se com pele de animais, a linguagem, a comunicação deles era através de desenhos feitos em paredes das cavernas, né? Na letra B, você iria dizer um fato que comprova que o Homem Erectus possui um raciocínio mais evoluído. Ele descobriu que se frisasse aí, fizesse a fricção de duas pedras, duas pedras, fosse batendo aí duas pedras, esfregando uma na outra, que ele conseguia aí a faísca e com essa faísca ele começou aí a observar a face de combustão que pegaria fogo normalmente aí. Então, foi aí começando a descoberta do fogo. E na letra C, o século em que o Homem de Pequim foi descoberto nas escavações da China. Então, qual foi o século? Então, foi descoberto em 1920, portanto, no século XX. Onde vocês viram que na matemática, que o século XX vocês iriam estar representando aí pelas letras X, X maiúsculas, certo? Em seguida, você teria que ler aí o texto que fala quem são e onde estão os povos nômades e responder a questão lá na página 315. A questão não, as questões. Então, você iria responder a questão 10, 11 e 12. Considerando o modo de viver dos primeiros grupos humanos, quem não tinha uma habitação fixa, seria correto afirmar que os mongóis atualmente nômades vivem em condições semelhantes aos nossos ancestrais? Não, pois os nômades, os povos nômades atualmente, eles enfrentam outros tipos de problemas para sobreviver. Onde muitas descobertas foram feitas desde a pré-histórica e que foram modificando o modo de vida desses seres humanos. E no número 12, você iria enumerar as imagens de acordo com as informações. Então, os grupos humanos passaram a colher frutos apenas em regiões próximas onde tinham se fixado. Então, qual é a imagem? Então, o número 1, você iria colocar na última imagem, onde tem essas senhorinhas aqui, colhendo o que elas plantaram. Número 2, eles foram aos poucos tornando-se sanitários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Então, você já observava aqui a casa que eles fizeram, a moradia. Então, você iria estar colocando na penúltima imagem, o número 2. Os rios, número 3. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. Então, observando a antepenúltima imagem, você vê que tem aí a imagem do rio, os animais e o homem lançando aí a lança e pescando o seu peixe. Número 4, a última imagem, que no caso vai ser a primeira, as margens desses rios também ficavam úmidas e férteis, após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar, colher, tornando habitáveis às áreas próximas dos terrenos cultivados. Então, a resposta aqui desse número 12 seria 4, 3, 2 e 1. Certinho, galera? Então, a partir de agora, vocês terão aí o tempinho do lanche. Eu vou dar 10 minutinhos a mais para vocês, porque eu comi aí 10 minutinhos de vocês, viu? Então, são 3 e 10, 3 e meia, a gente está voltando, tá bom? Pega o seu livro do Olhem, do Líder e Mim. Opa, deixa eu tirar aqui. Eu esqueço toda vez que tem que tirar o pano de fundo, para poder vocês verem. Pega o seu livro do Líder e Mim, que a próxima aula que a gente vai fazer é a dela, depois do intervalo, tá bom? Faz seu lanche aí, vai ao banheiro, bebe água, faz aí, come alguma coisa. Lanche e em seguida a gente volta, 3 e meia. Beleza? Será que há pouco um cheiro bem grande? Tchau, tchau.